Boa noite, novembro é 744 Charles, ILS X-Ray, pistão 1 no 3. Autorizado o pouso, pistão 1 no 3, o vento uma centena, 12 nós, ajuste 1.013. Autorizado o pouso, ajuste 1.013, 744 Charles. Autorizado o pouso, ajuste 1.013. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.